O Galã do Piseiro Isso é galã, viu? Olha o swing, papá! Simbora, vai! E o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E o que? Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate o quê? Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, vem! E vai, e vai! E vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate o quê quê? Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, vem, 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 ti, 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 tô! E a o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E o que? Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, vai Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, vai Soca, soca, toma, toma, bate, bate com... Soca, soca, toma, 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 vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri